E notícias ainda do sul do estado, uma caminhonete com 20 sacas de café foi furtada em um barracão em Campos Gerais, no sul de Minas. O veículo foi recuperado, mas sem o café. À 1h40 da manhã, o portão do galpão é arrombado. Poucos segundos depois, mais uma mexida e alguém pensa em dar as caras. A pessoa está toda de preto. E mexe o portão daqui e mexe dali, até que uma caminhonete de ré arrebenta com tudo. O veículo está carregado. Segundo a vítima, que é autônoma, havia 20 sacas de café na carroceria da Fiat Strada. O barracão fica no centro de Campos Gerais. A caminhonete até foi recuperada, próxima ao parque de exposições da cidade. Já o café, ainda não. A polícia militar segue no rastreamento.